Como é que você está hoje, meu querido? Vamos começar a aula 8 Continuando com o assunto do monguzi, né? Só que agora que o bagulho vai pegar meu filho Agora que nós vamos começar a programar esse negócio Que de verdade, né? Por quê? Como assim? A gente aprendeu a fazer ali Cada funçãozinha do crudo, separado Coisinha simples, né? E agora a gente tem que aprender a montar Juntar essas funções Depois montar um sisteminha com isso E também separando esse sistema Em uma arquitetura atômica ali no monguzi Tá? E aí você deve se perguntar, né? O que é isso, tio Suíça? Bom, meu querido Vou falar pra você Que nada mais é Que a forma Como nós vamos Separar os nossos arquivos Os contextos que nós temos Dentro do monguzi Como, por exemplo Validação O campo O campo tem sua validação O esquema em si A gente pode ter esquemas menores Para compor um esquema maior O módulo Que é a instanciação dos esquemas Então isso daí A gente separando De uma forma mais atômica Nós facilitamos O reuso Dessas partes E suas manutenções Né? Então É pra facilitar a nossa vida Mesmo Esse bagulho Bom Chega de mimimi Mananana Agora Vamos para o código Pegando aqueles exercícios passados E vamos começar a montar Nosso crudizinho ali Funcional Tá bom? Vamos lá Bom, então veja aqui comigo No model poke delete Aquele último exercíciozinho Que a gente fez É bem simples Olha Eu nem estou com aquele O arquivo de config Então vamos deixar o mais cru possível Bem simplão É mesmo Para depois ir refatorando Esse código Tá? Então primeiramente O que nós vamos fazer? Tá? Nós temos quatro funções Vamos criar uma forma Então Onde nós vamos juntar Essas quatro funções Aqui Em um arquivo só Tá bom? Um arquivo só Então vamos salvar como Esse model poke delete .js Na mesma pasta dele Que é Mungoos e pokémons Eu vou salvar aqui Vamos salvar aqui Em outra pasta Chamada Mungoos e atômicos Vai ficar mais fácil Para a gente Então vamos criar Outra pastinha aqui Mungoos e atômicos Tá bom? E aqui eu vou criar Aqui vai ser o nosso arquivo Do CRUD Tá certo? Ó lá Então vamos fazer o seguinte Nós temos que ir No terminal Correto? Para que possamos Então É Criar essa O projeto Tá bom? Um projetinho aqui Com o NPM Init Né? Então ó lá Só temos o CRUD JS Vamos iniciar O nosso projeto Agora Qual que vai ser O nome dele Então Vai ser Pode ser Mongoose e atômicos Pode ser isso aí Né? Versão 0.0.1 Descrição Atomic Designer Com Mongoose Né? Vamos colocar Como app JS O entry point S Command Enter Enter Keywords Mongoose JS Autor Suicinho WTFPL Beleza? Ok né? Ó lá Então estamos aí Com o nosso O nosso Projetinho Iniciado Porém Precisamos instalar O que? O Mongoose Novamente Aqui ó Nessa pasta Nesse projeto novo Para que possamos Trabalharem Facilmente Com o CRUD Beleza? Então deixando Instalar aqui Foi Já ó Tá ok Agora nós podemos continuar Então o nosso exercício Viu como foi rapidinho Vamos aqui então Temos o model pokecreate Tá certo? Vamos pegar ele aqui Lembra que a gente vai usar o save, né? Tá bom? Então vamos pegar Aqui, ó, esse save E vamos colocar aqui nesse Arquivo do CRUD Aqui a gente sabe que é o save Tá bom? Save, né? E aí eu vou pegar o que, ó O find, que é o retrieve Ó, vou pegar o retrieve aqui Tá bom? Então aqui eu vou colocar create Fazer o CRUD Aqui, ó, tá? Separando só As funções Que nós temos em arquivos separados Create, retrieve Falta o que? O update só Então para finalizarmos Aqui o update Beleza? Então o que que nós vamos fazer? Vamos criar Um objetozinho Que encapsule essas funções E aí a gente vai chamar uma a uma Para ver se está funcionando Tá bom? Então vamos lá Vamos pegar aqui, ó Depois do meu esquema Tá bom? Eu vou pegar então Eu vou criar aqui, ó Uma função Que se é um Desculpa, um objeto Que será do meu CRUD, ó Vamos fazer assim, ó Tá? Só para mostrar, né? Uma ilustração, então Da ideia Do encapsulamento Dessas funções, ó Eu tenho um objeto aqui E eu tenho que ter o que? As minhas funções de CRUD Que esse aqui é São, né? Create Então Vamos colocar aqui Vamos colocar só os nomes Por enquanto, ó Que cada uma vai ser Opa, aqui Cada uma É um campo, né? Um atributo Update É um atributo do nosso objeto CRUD Certo? Então o que nós fazemos aqui, ó Vamos criar Uma função, ó Tá? Para cada função Para cada atributo Que nós temos nesse objeto Beleza? Vamos deixar assim, ó Por enquanto Bem cru mesmo A gente vai refaturar Não se esqueça Tá bom? Então vamos fazer um passo a passo Que não tem problema Tá, ó Vamos pegar aqui A funçãozinha do create Do create Tá certo? Aqui, ó Eu vou copiar ela Vou recortar ela aqui, ó E vou jogar aqui dentro E aí O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa Para as outras funções Bases Do nosso Do nosso CRUD Correto? Ó Dei a remove Deixa eu tirar esse comentáriozinho O retrieve Nós vamos pegar aqui Ok O que mais? Então falta o update Correto? Vamos dar uma limpada no código Beleza Aí aqui eu coloco aqui E beleza, olha aí Então o que que nós fizemos? Por enquanto Nós estamos Encapsulando Tá certo? As nossas funções Que já tínhamos Nos exercícios passados Vamos continuar aqui Então, ó O que que eu vou fazer? Essa query Ela é necessária Aonde? Aqui na minha busca Eu tenho uma query Que beleza No update também Aqui é no delete Então Essa query Estava faltando aqui Tá certo? O que que nós estamos fazendo aqui? Vamos tirar então Aqui Nós temos O nosso esquema Beleza? O JSON de configuração dele Para aí sim Criarmos um esquema novo Que será Esse Pokémon esquema Tá? É Vamos deixar esses nomes Por enquanto E depois a gente refatora Certo? E aí eu crio realmente O meu módulo Para depois poder trabalhar Com ele Aqui nas outras funcionalidades Correto? Então basicamente A gente só Só pegou os códigos Que tínhamos em outros arquivos Aí o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse crude E vamos ver se ele está É Realmente cadastrando E funcionando as outras As outras funcionalidades Desse crude Porém olha aqui né Eu preciso Bom Eu vou pegar então Um Criar um JSON De dados aqui Para O meu Pokémon Né? Então aqui Data Ele Eu vou colocar aqui Só o name Para testar Se está ok Ó Okmon Né? Só para vermos Se está ok E aí eu passo Data Aqui para O meu Pokémon Model Beleza? Então Eu só preciso Chamar aqui Fora ó Crude Cont Create Correto? Se eu chamar Essa função Ele vai executar Essa aqui Do nosso Objeto De crude Tá? Então vamos aqui No nosso terminalzinho Eu estou É no Mongoose Atomic Tá certo? Vamos fazer o que Então Node Crude Né? Ó Vamos ver Opa Ó Deu merda aqui Porque ó O Pokémon Model Não foi definido Aonde? Na linha 21 Né? Então veja aqui ó Na linha 21 Tá? O Pokémon Model Que na verdade Eu mudei aqui ó Foi sem querer É Pokémon Model É isso aí ó O nome do Model Estava errado Né? Então vamos voltar aqui E executar agora Agora sim Inseriu O Pokémon Chamar Ok Mon Né? Só que lembra Eu preciso do que Aqui ó Do meu Create At também Que tem A função DateNow Correto Então vamos Colocar aqui Como um Objeto Type Date Correto E aí o meu Default O meu Default Será Date.now Beleza Tá ok? Vamos Só Conferir aqui De volta Beleza Inseriu Ó O nosso Campo novo Tá ok Vamos Verificar Então a busca Pelo Ok Mon Aqui ó Vamos primeiro rodar o Retrieve normal Que é o Pikachu Tá bom? Vamos rodar aqui Buscou Ele buscou o Pikachuzinho aqui Né? Que tem o ataque 666 Então Vendo que É o ataque Maior Que Opa Aqui no Retrieve Ele é maior que 90 Correto Correto Então vamos só mudar aqui Para okmon Ó Bem simplinho Okmon Tudo minúsculo Porque agora É insensitive E executamos Novamente Aqui ó Procurou os dois Né? Achou os dois Que tinham sido inseridos Anteriormente Pela função Create Update Vamos fazer o que? Um update Nesse Okmon Tá? Eu vou fazer o que? Ele não tem o campo ataque Né? Só tem o name mesmo Nesse objeto Então vamos Adicionar ele Com esse valor 666 Tá certo? Então eu só preciso Chamar a função Update Aqui no final Vamos executá-la Opa Vamos dar uma conferida Ali na linha 40 O que que aconteceu? Ah é Pokémon Model Né? Desculpa Aqui E aqui Pokémon Model Beleza Tem que tomar cuidado Quando muda Né? As variáveis Ali Os códigos Dá uma conferida Ó Options Eu não mandei Eu vou fazer o seguinte Como estamos Eu vou usar o Options Por enquanto Eu vou passar ele vazio Tá? Que você já vai entender Que beleza Olha lá Olha lá Olha lá Alterou agora Alterou 1 Por quê? Nós tínhamos 2 Sui Samon Né? E ele alterou 1 Por quê? Porque o MongoDB Não deixa você alterar Vários De uma vez só A não ser que você passe Qual o atributo? Multi True Exatamente Ó Vou Executar aqui Novamente A função retrieve Tá? Que é a nossa busca E aí ele vai achar Os 2 Ok Mon Ó Esse aqui Ele tem o ataque 666 Ó Tá vendo? E esse aqui não Tá certo? E como é que eu faço Então para Colocar todos Vamos mudar o ataque Para 90 69 Ó Aí eu coloco Objeto de options Como Multi True Né? Ó Deixa eu deixar Eu estava com Um ruim na vista Já com esses Jasons Assim Vamos deixar um espacinho Para ficar mais bonito Tá? Deixar ok Beleza Multi True Aqui Ó que beleza Galera Não esqueça Não esqueça que eu pedi Um exercício aí Que vocês vão usar Algo com esse options Ó Da aula passada Tá? Então vamos mudar Todos Os Swiss Amons Agora Usando o update Né? Então mudei a função Aqui embaixo E agora é só Executar Ó lá Modificou o 2 Ó Tá vendo? Né? Então ele achou o 2 E modificou os 2 Agora basta que eu mude A função para retrieve E execute E a novamente Aqui ó Tá aqui ó Os 2 Com ataque Né? 69 Beleza? Você viu que fácil? Né? Então por enquanto O que que nós fizemos? Nós Demos uma ajeitada No nosso código Encapsulada Vou até aqui Executar O delete E vamos apagar Todos os Pokémons Tá certo? Vamos deixar bonito As funções Vamos deixar bonito Eu ainda Vou ter que fazer Uma aula Galera Ali mais pra frente Falando só Do code style Que a gente vai Adotar Para os projetos Tá? Nas aulas Como a gente Tá fazendo Alguns professores Também diferentes Então é bom Que vocês vejam Que tem Formas diferentes De programar Tá? Mas nós vamos Entrar num padrão Único aí Não se preocupe Que a gente vai ter Uma aula Só pra explicar Eles Tá certinho? Então beleza Então vamos Deletar todos Ó lá Que que vai Acontecer Minerva Deletou Ó Deletou dois Aqui ó Você viu que beleza? E aí retornou O último parâmetro Ali A conexão Né? Então Deletamos Todos Basta o que? Eu ver Com retrieve Se ele Realmente Ele volta Null Né? Se não vai deixar nada Ó lá Vaziozinho Mesmo Array vazio Beleza? Então ó Tá ok É isso Isso Você falou O negócio De Arquitetura atômica Meu velho Então como é que é Explique isso Pra nós Bom Então você viu aqui Que tá tudo jogado Né? Todas as nossas funções Toda a conexão Com o Mongo E não sei o que Tá tudo Um arquivo só Vamos começar A mudar Isso daí Né? Separando Os nossos arquivos Então vamos fazer O que? Vamos pegar Aquele config JS Que nós tínhamos Feito anteriormente Na pastinha Mongoose Pokémons Ó Eu vou salvar ele Pra essa pasta Mongoose Atomic Dentro de uma pasta Chamada DB Tá? E aqui vai ser O config JS Do nosso database Certo? Então o que que eu vou fazer? Eu não posso chamar Direto também aqui Vamos deixar aqui Não Então vamos fazer o seguinte Eu vou deixar aqui Por enquanto Tá? O Essa chamada Do require do config Beleza? Depois a gente vai mudar Vai tirar daqui Então por enquanto Eu tô fazendo a conexão Tá tudo certinho aqui Ó Ponto barra Né? Não pode esquecer Que é qual? Eu estou Vai ser na pasta DB Config Beleza? Então é isso aqui Que a gente tem No nosso Início do nosso Arquivo do CRUDJS Agora E ele vai continuar Funcionando Ó Vamos ver Sempre dá um conferizinho Maroto Ó lá Beleza Beleza menino Ok Então nós temos agora Separados Do nosso arquivo A configuração De conexão E eventos Do Mungus Qual que é a próxima Parte que devemos fazer? Separar o Esquima Correto? Isso mesmo Suíza Uhul Então vamos lá Vamos copiar Essa parte aqui Ó Do código Tá? E aí no CRUD Eu vou deletar Só que eu vou deixar O require do Mongoose Por enquanto Tá bom? Ó Aqui Por enquanto Tá assim ó Nosso CRUDJS E agora Eu vou pegar Aqui Criar um esquema Ponto JS Ó Tá bom? Esquema Ponto JS Aqui eu também Preciso ter Preciso ter o require do Mongoose Tá certo? Opa Já tinha Aqui eu tenho então Require do Mongoose O meu esquema Tá certo? Que também pode ser separado Você ainda vai ver Certinho Olha só E aí o que que eu tenho aqui ó No meu Pokémon esquema Eu vou Exportar agora Esse esquema criado O esquema só Então eu posso fazer assim ó Módulo.export Então eu estou exportando O meu módulo Agora Tá bom? Que é um esquema mesmo A criação desse esquema Ó Então ele é simples Desse jeito Menino ó Pra que? Pra que aqui no CRUD Agora Eu cria Olha só O meu esquema Fazendo como Chamando Esse módulo Que acabamos de criar Que é O esquema Olha que beleza Já tá ficando chuchuzinho Não tá ficando chuchuzinho? Tá sim E agora Qual que é a outra parte Que você vê Que a gente pode Então separar Desse arquivo de CRUD Esse arquivo de CRUD É tipo um controllerzão Aqui né Que ele tá executando Essas funções Então Vamos tirar A parte de módulo Mas aí você diz Ah Suíça Mas só tem esse negocinho Tá velho Mas é que não é bem assim Na verdade Os módulos Você ele só cria Uma vez só No Mongoose E ele cacheia Esses módulos Então você não pode Ter o mesmo nome É bom Então você ter Um ponto único De criação dos módulos Nós vamos ver Mais pra frente Durante o curso Essas melhores práticas Pra se trabalhar Com o Mongoose Tá Então por enquanto Vamos separar O módulo Do esquema Tá Então eu vou copiar Esse arquivo Ó No meu esquema JS Salvar como Model Ponto JS Tá Vamos pegar aqui ó Jogar então Ó Vamos mudar os nomes né Na verdade eu não preciso Eu só preciso jogar isso aqui Ó Vamos ver aqui Porém Aonde que está vindo agora O meu esquema Vamos colocar aqui ó Né Como é que está vindo O meu esquema Para cá Pense comigo aqui ó Se eu tenho O esquema aqui Eu vou ter que criar O módulo Vamos fazer aqui Passo a passo Vou criar o módulo A partir Desse esquema E como é que eu faço Isso Sussu Aqui meu querido Olha Olha a mutreta Que vai rolar Olha só O que que acontece Quando eu chamo A função do require Né Ele vai executar Esse módulo E nos retornar algo Então ele executa Isso aqui Vamos ver que seja Esse módulo Como se fosse uma função Então pô Pense comigo Se ele é uma função Eu posso isso Vamos passar esse esquema Né Por parâmetro Como é que eu passo Então Um parâmetro Para o meu módulo Simples meu querido Passa por aqui ó Olha aqui ó Ó que beleza Entendeu Então você está injetando Essa dependência do esquema Agora Você está injetando No meu módulo Né E como é então Que eu faço Esse módulo Você está exportando Módulo Lembra Tá Então eu vou tirar Isso aqui daqui ó Você está exportando Módulo Então Aqui tem que ser Uma função Então aqui ó Você já pode Colocar isso aqui ó Tá Eu estou colocando Function Já que essas são as primeiras aulas Porque tem muito aluno Que ainda está começando No javascript Tá Eu vamos usar IS6 Não se preocupe Mas vai ser Mais de Vai ser Gradiente Porra Esqueci a palavra Mas vocês entenderam Vai ter Vamos refatorar o COV Mas quero que vocês vejam Que isso aqui é uma função Que recebe o que menino Um esquema Ó Que chuchu Né E aí aqui Eu faço Então A minha malandragem A minha mutreta Né Que aí eu crio o módulo E eu dou o que Meu querido Aqui ó Um return Ó Ó Você tinha pensado Nisso aqui Que mutreta Malandra Né Mas é bom o que Nós precisamos do nome Também Ó Então vamos passar O esquema E o nome Do nosso módulo Ó que beleza Aqui vai ser o que Pokémon Tá Então eu coloco Mais uma Mais um nome Aqui ó Mais um atributo Name Né E coloco aqui Model name Vamos colocar Pra ficar chuchu Pra ficar chuchu Ó Ó lá que beleza Olha que beleza Que nós fizemos Mas aí Vamos ter que testar Primeiro Se não vai dar merdinha Né Então olha só Primeiro Tudo que tiver Pokémon model Vai virar model Né Ó Agora sim Tudo vira model Beleza Vamos colocar aqui Vai retrieve mesmo Né A gente já vai ver Se vai ter algum erro Quando executarmos Esse arquivo Ó Ó lá Buscou Ó Fez certinho Vamos dar Vou mostrar pra você Vou dar o create Menino Vou executar o create Agora hein Ai meu Deus Ai 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 Funcionou galera Funcionou Funcionou Você viu que malandragem Que nós fizemos Eu falei pra você Que a gente ia aprender Mais sobre modos Olha aí Né Então Ó Ó Você aprendeu A criar Um modulozinho Comum Normal Que é o objeto Pro esquema Exportamos ele E injetamos O próprio esquema Agora Aqui no Pokémon Claro que se você Quiser ser ainda mais Malandro De todos Você poderia Colocar isso aqui Direto Tá Deixa eu tirar Um require Aqui Só que fica Feio Né Gente Ó Isso aí Fica feio Funciona Você viu que funciona E dá Um require No esquema Direto Né Mas Foi bem Do nosso código Capitulo Código tem Capitulo Né Então Ele vai ficar Aqui mesmo Viu que beleza Agora Deixa eu fechar Aqui essas Outras Abinhas Pronto Agora nós estamos Com o crude Um pouquinho Ajeitado Né Vamos dizer Que ele está Um pouquinho Mais atômico Pode ser Então Ó Vamos agora Fazer o que Separar o crude Daqui Desse arquivo Né Na verdade Então vamos Vamos pegar Esse arquivo E salvar Como app.js Tá Ó App.js Que seria Aquele principal Nosso Correto Então beleza Aqui ó É só tirar Esse crude Vamos lá Para aquele arquivo crude Que nós temos Nós vamos fazer O que Nós precisamos Do model Né Não precisamos Do esquema Aqui ó Então no nosso crude A gente precisa Do esquema Para criar um módulo E depois Nós temos Que o que Apenas exportar Esse módulo Aqui do crude Tá Então era isso Que nós Precisamos fazer É criar Um módulo Único Para nosso crude Correto Ó que belezinha Porque aí Aqui no meu app Que é o principal A gente não vai ter Mais Outros códigos A não ser Essas chamadas Dos nossos arquivos Ó Então eu vou dar Um require No meu crude Correto Ó Porém Porém Você deve estar se perguntando Não é isso Isso é mais E o módulo Aqui e tal No crude Você está chamando No crude Né Então O nosso crude Vamos fazer Que ele seja Uma coisa Específica Do pokémon Então vamos Renomear aqui Para Pokémon Controller Tá É Tá Seja assim Depois As nove Cara Eu sou muito ruim Para nome Nossa senhor Meu senhor Então ó O pokémon Controller Ele vai pegar O módulo Certinho Ele vai fazer Todas as suas chamadas Então Quando a gente Chamar aqui O crude Pokémon Controller Tá Ele vai retornar Tudo isso aqui Correto Para a gente Então a gente Não vai precisar Mais nenhuma chamada Dessas aqui ó A não ser Do require Que é o nosso De conexão Principal Então a gente Só chama ele uma vez No app Principal No arquivo Principal Que vamos rodar E agora Está tudo Encapsulado No módulo Do pokémon Nós ainda vamos Melhorar essas Pastas aí Também né Galera Calma aí Que nós estamos Começando Então vamos rodar Olha só Vamos rodar O nosso app Né O nosso app Ele vai chamar O crude Retrieve Tá Node App Olha lá Pronto Buscou Está ok Né Viu que beleza Só que veja bem aqui Que eu ainda Não atomizei Tanto quanto Que eu queria Nossa Mas por que Assim suíça Que veja bem Veja bem Vamos primeiramente Mudar esses objetos Aqui Para escrever ele Da forma correta Tá TypeString É Bom Vou deixar assim Por enquanto TypeString né E aqui é o TypeNumber Então nós temos TypeString TypeNumber né Deixa eu arrumar aqui Tem que sempre deixar o código Pichulo Não esqueça Nada de Espaços aqui Muito à toa Tá certo Beleza Então Nós temos aqui O nosso JSON Deixar ele Bem minutinho Né Do nosso esquema Porém para deixarmos Atômico Pense aqui comigo Vai que você Bom Você sempre tem o name Né Vamos pegar um outro Exemplo Que seja Vamos lá Que você guarde o CPF Do cara aqui Né Então você sempre vai ter Esse campo CPF Em outros sistemas E etc Então por que Ao invés de você Reutilizar apenas esquemas Você não reutiliza Campos também Deixa o negócio Bem atômico E a gente vai chegar Ao porquê Dessa atomização Ali mais pra frente Quando chegarmos em Validação Tá Então Essa é a forma Que eu trabalho Então quero mostrar Isso pra vocês Deixar mais atomizado Ainda vocês vão ficar Meio louco comigo Mas Calma Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar Primeiramente Esse campo name Daqui Tá Então eu vou criar Um outro arquivo Aqui ó Tá Que vai ser Fields Ó Name Pronto Já tá Esse Ok Então esse Fields name O que que eu preciso Dele Vamos só exportar Por enquanto Né Esse campo Esse objeto Aqui ó Então um negócio Bem simplão Mesmo Bem cru Então é o Name string Né Então Fields name Eu vou criar aqui ó Um require No Fields Name Beleza Então vamos fazer isso Para os outros Né Então eu vou pegar o description Save as Description Menino Description Menino Coloco aqui Dentrinho Né Ficou beleza Deixa eu só colocar o do name Aqui Belezuca Tá Belezura Vamos pegar o type É Ó O type A gente vai poder mudar isso aqui Para enum Vocês já vão ver qual que é a fita Que eu já pedi na verdade né Como exercício na aula passada Vocês vão usar aqui agora Meu querido Fields type Né É O que mais Então O ataque Isso aqui Pode ter várias validações Né Meu querido No ataque Certo Opa O que você quer Type Attack O seu ataque Aqui A defesa Beleza Hive 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 Tá ok Aqui Então Hive 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 E por último Create S Né Esse aqui É sempre Reusado Então Você nunca mais Precisa escrever Ele Tá É pra isso Que serve O O Atome Design Ah Você não precisa escrever As coisas Muitas vezes Não Outras vezes Na verdade Né Então Create At Aqui Tá ok Agora Eu preciso fazer O que Um monte Require Né Todos Aqui São todos Require Então Então Vamos tirar Aqui Ó Deixa eu só Pegar Na verdade Eu vou fazer Assim mais fácil Ó Deixa eu Separar Daqui Esse esquema Nós vamos Chamar Essas Cada Cada Campo Né A gente vai Colocar Aqui Então Separadamente Dando o seu Require Certinho Pra gente Não perder Muito Essa Nossa Referência Tá Beleza E agora Sim Que nós vamos Dar Os devidos Requires Correto Pra ficar Mais fácil Aí pra Pra Deletarmos Né Pra Deletarmos Não Desculpa Pra criarmos O que O nosso esquema Dar aquela Forminha Malandra Marota Aqui ó Então Ponto Barra Fields Correto Nome Do meu Campo Que é Fields Name Né Então Fica fácil Aqui ó Fields Name Tá Certo Então Se eu copiar Esse Require Agora vai Ficar suave Aqui ó Passo Pros Outros Pum Pega os Nomes Aqui Tchum 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 Né Bem simples Coloca os Ataques As Defesas A Altura E Create At Agora eu pego Isso aqui Coloco Aqui Embaixo Tiro Esses Cons Daqui Né Coloco Só os Nomes Então Agora Vê o que Beleza Que vai ser Então Agora Vai ser O que Aqui Só o nome Né Ó Só Só o nome Vírgula Certo Não precisa No último Por que Por que Que eu só preciso Do nome Aqui Gente Por que Porque Olha como é Que é O meu Campo Lá Ó Ele já é Um campo Direto Um campo Inteiro Então Então Pense Que No Create At Eu vou Substituir Ele Ó Isso aqui Vai virar Isso aqui Ó Né É exatamente O que Nós Queríamos De antemão Então Vamos Deixar Salvo Aqui E vamos Conferir Então Lá No Terminal Ó Opa Tem update Para fazer Vamos ver Opa Ele não Achou O campo Fields Create At Vamos ver Se eu salvei Direito Isso aqui Fields Create At Deixa eu ver Fields Create At Ah Desculpa Não é Created É Created Eu tenho Que mudar O nome Aqui Do meu Arquivo Né Created Perfeito Agora Vamos rodar E está Buscando O Okmon Como Era de Se esperar Beleza Então Com isso A gente Já pegou Aqui A ideia Né O conceito De criarmos Um esquema Já bem Atômico Né Então Agora Basta Compormos Com esses Campos Mas Aí Por que Suí Isso aqui Você está Falando Tanto Desses Campos Aí Etc E a gente Está Separando Então Vamos Aqui Para dar Mais uma Lapidada Né Nessa Parte Atômica Onde Nós Não Mexemos No Controller Ainda Onde Todas As Funcionalidades Estão Predeterminadas Né Os Valores Aqui Claro Que Data Por Exemplo Quando Eu For Inserir No Sui Samon Ela Tem Que Vim Por Aqui Né Ó Ela Tem Que Vim Como Parâmetro Da Minha Função Do Create Então Eu Vou Tirar Aqui Nós Vamos Ter Que Receber Isso Por Parâmetro Tá O Retrieve É A Mesma Coisa Vou Colocar Query No Parâmetro Também Tá Certo O Que Mais Que Nós Temos O Update Tem Que Vim A Query E O Objeto De Modificação Né Também E Caso Options Vamos Vamos Deixar Ele Aqui Depois Quando A gente Trabalhar Com S6 Vocês Vão Entender Default Paramments E Etc Por Enquanto A gente Vai Deixar O Options Aqui Tá Só Que Comentado Por Enquanto A gente Não Vai Usar Depois A gente Refator E Deixa Chuchu Beleza Não Se Preocupe Que Nosso Código Vai Ficar Do Caralho Ainda Mas Tem Tem Tempo Tem Temo Chão Vai Chegar Até Lá Tá Então Vou Deixar Aqui Query Mod O Meu Delete Tá Então Posso Fazer Aqui Vamos Posso Fazer Um Negocinho Aqui Do Receber Só Pra Deixar Algo Pronto Aqui Então Ele Faz O Seguinte Se Tiver Options Passar Algo Se Não Cria Um Vazio Aqui Um Objeto Vazio Só Pra Ter Garantido Então Que O Meu Options Vai Ser Isso Aqui Ou Se Não Objeto Vazio Tá O Update E O Delete Também Minha Query Vem Aqui Pra Cima E Então Eliminamos Essa Aqui Eu Vou Colocar Essa Query Sabe Onde Opa Lá No Meu App JS Então Eu Vou Colocar Const Query Né Ó Agora Ela Pode Ele Pode Pesquisar Sossegar A Mente Né Porque Nós Temos Então No Meu Controller O Retrieve Da Query Vamos Executar O App JS Né Eu Posso Deixar Até No Node Mon Aqui Bem Fácil Bem Fácil Ó Lá Vamos Lá Node Mon Rodou Menino Buscou Ali ó Né Buscou Ok Mon Certinho Agora Vamos Fazer O que Então Ó Nosso Create Agora Meu Querido Que Eu Vou Inserir Vamos Fazer Aqui ó Um Ponch Data Pegando Ó Veja Bem Já Esse Dado Aqui Só Pra A gente Ficar Programador Vai Gavando Né Filho Programador Vagabundo Que é Programador Bão Né Que faz As coisas Uma vez Só Duas Vez Ali Faz O script Pra Facilitar A vida Nunca Mai Faz de Volta Ah Loco Né Beleza Então Vamos Colocar Aqui Então Nós Temos O nome Agora É Atomic Mon Agora É o Atomic Mon Tá O Description É um Texto Né Então Aqui O Type Também É Eu Vou Colocar Do Tipo Elétrico Tipo Terra Porque Daí Não Tem Assento Não Tem Nada Né Garantido Ataque 69 Defesa 96 Altura 0.7 Tá Então Agora Basta Eu Criar Aqui No Crude Create E Executou Né Já Ele Reiniciou E Inseriu Então Opa Olha Aqui O name Está Vindo vazio Por Que Será Né Primeiro Porque Estou Passando A query Aqui Né Cara Aí Você Quer Me Foder Nós Temos Que Passar O Data Vamos Lá E Agora Agora Inseriu E Inseriu Vazio Mas Isso É Fácil De Nós Sabermos O Por Que Data Aqui Está Vindo Vazio No Nosso Create É Fácil Vamos Lá Na Nossa Função Do Pokémon Controller Correto E Aqui Nós Conferimos Então No Nosso Console O Que Está Vindo Aqui Create Ó Data Vamos Opa Vai Console Vai Terminal Ó lá Então Vamos Ver Ó Create Está Vindo Name Ele Está Vindo Com Os Valores Corretos O Nosso Objeto Que Estamos Então Criando Model Aqui Ó Eu Me Esqueci De Uma Coisa Galera Que É Agora Do FmScript 6 Tá Que Nós Temos Um Atalho Quando Utilizamos Objetos Agora Então Ó A Gente Viu Que Não É Culpa Aqui No Save Ele Está Vindo Corretamente Se Data Então É Na Criação Desse Model Que É O Problema Que Não Está Criando Com Os Valores Corretos Por Que A Gente Tem Que Confere No Nosso esquema Porque Olha Só Quando Eu Coloco Name Aqui Ele Na Verdade Ele Está Criando Um Outro Objeto Tá Então Ele Basicamente Name Se Eu Fazer Assim Ele É Esse Atalho E Como Ele Tem Um Valor Dentro Ele Está Colocando Outro Name Aqui Quer Ver A Gente Até Pode Conferir Isso Aqui No Nosso Console Log Olha Só O Acontece Com O Esquema Tá Olha Só Aqui Olha Só O Esquema Tá Vendo Isso Aqui Então Aqui Que Está O Problema Name Name Punct Está Vindo Tudo Direto Correto Então A gente Tem Que Achar Uma 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 Forma De Modificar Então Esses Campos Para Que Ele Possa Ser Inserido Então Vamos Dar Um Confere Aqui No Nosso Fields Name Tá Vamos Lá Fields Name Então Vamos Colocar Só O Type Dele Passar Só O Type Que O Name A Gente Já Vai Ter Lá Então Tá Vamos Ver Olha Só Agora O Name Tá Vindo Com Type Correto Agora Não Tem Problema Porém Se Formos Fazer Desta Forma Então A gente Pode Separar Por Tipos A gente Pode Já Deixar Um Tipo Certinho Mas Projeto JSON De Configuração Dele Tá Por Enquanto Só Tem Tipo Mas Calma Gente Calma Aqui Ainda Vai Ter Mais Coisas Agora A partir Dessa Próxima Aula Né Essa Próxima Parte Da Nossa Aula Ela É Já Destinada Toda Essa Parte Da Atomização Da Validação Que Nós Temos No Among Goose Para Deixar As Coisas Mais Fáceis Mais Reusáveis Tá Então Vocês Devem Tá Achando Puta Mas Isso É Só Trampo Olha Essa Bosta Não Seu Que Mas Véi Você Calma Que Isso Aí Mais Pro Futuro Ele Vai Te Ajudar Pra Caralho Tá Então Olha Aí Vamos Ver O Nosso Esquema Olha Agora Já Até Inseriu Já Arrumamos Já Inseriu Tá Certinho Olha Lá O Esquema Que Beleza Tá Aí Tá Maravilha Menino Create Aqui Temos Nossa Temos Nossa Query Vamos Ver Aqui Nossa Query Mudando Para Retrieve A Query Beleza Vamos Ver Olha Lá Buscou Menino Ó Quantos Atomic Mon Que eu Inseri Né Viu Que Sussa Agora Falta O que Então Update Vamos Dar Confere No Nosso Controller Onde Update A Query Mod Options Então Vamos Usar Mesmo A Query E O Mod Vamos Colocar Aqui Que Vai Ser O Ataque Pra 51 Né Ó 2 3 Beleza Ataque 51 Agora Eu Preciso Fazer O Update Passando Query E Mod Ó Lá Vamos Ver Opa O Options Já Foi Declarado Não Posso Dar Nome De Options Claro Né Isso Aqui Ó Vamos Colocar Cadê No Update É Eu Vou Deixar Aqui Assim Ó Vamos Deixar Criado Aqui Depois Depois Eu Tenho Que Parar De Usar Aqui Esquecer Do Use Strict Tá Nós Temos Colocar Esse Todos Os Nossos Nossos Arquivinhos De Javascript Use Strict Tá Deixar Claro Isso Aqui Depois A gente Refatoria Todos Os Arquivos Beleza Então Agora Aqui No Update Eu Posso Usar Um Let Let Options Igual Options Motherfucker Options Opa Vamos Deixar Vara Aqui Que Não Tem Problema Pronto Ó Beleza Agora Só Foi Sussa É Só Que Ele Isso Aqui Ó Vamos Fazer Nossa Query Que É Atomic Mon O Mod E Vamos Mudar Todos Agora Vamos Colocar Um Options Aqui Que É O Multitrue Né Ó Multitrue Né Query Mod Ataque 51 Ó Lá Agora Sim Ó Deu Um Ok Que Alterou Ele Modificou O 7 Achou 8 8 Atomic Mon Né E Modificou 7 Que Não Tinham Esse Valor Aí Do Ataque Então Só Para Dar Aquele Confere Básico Mudamos Para Retrieve E Agora Estamos Aí Com Ataque 51 Né Em Todos E Ó Só Para Dar Aquele O Retrieve Vai Se Na Verdade Eu Vou Pedir Isso Aí Nos Prós Exercícios Outras Funções Então Não Vamos Se Ater Muito Nessa Parte Aqui Vamos Continuar Só Para Finalizar O Delete Que Essa Aula Já Ficou Grande Para Caralho Nós Estamos Na Podemos Esquecer Função Delete E Agora Olha Só Deletou Né Ó Já Veio A Conexão Deletou 8 Agora Não Temos Mais Nenhum Atomic Mon Tá Então Nós Finalizamos Isso Aqui Ó Para Você Não Esquecer Então Vamos Deixar O Use Strict Só Para Mostrar Para Vocês Aqui No App Também Né Ó Agora Só Vou Deixar Aqui Mudando Tá Tá Vendo Beleza Tá Ok Não Deletou Mais Nenhum Tá Então Agora Sim Nós Fechamos O Crudezinho Básico Atômico Com Mongoose Né Isso São As Funcionalidades Nós Ainda Não Chegamos No Que É Na Validação Olha É Por Caso Do Validate Meu Velho Agora Sim Nós Vamos Ver Validações Customizadas Tá Bom E como A gente Só passou Pela Introdução Então Do Mongoose Agora Deixando Ele Atômico E a aula Já Ficou Grande Pra Caralho Tá Ainda Vai Ter Parte De Plugins Etc Que É Com Itaciri Mais Essa Parte De Validate Minha Então Não Ia Caber Nessa Aula Nem Fodendo Né Então Estou Finalizando Agora Essa Aula 8 Como Parte 1 Aqui E vamos Iniciar Então O Parte 2 Com Validate O resto Da programação Da nossa Ementa Beleza Então Até A Próxima Aula